Alaranjô, Grupo Abadengo 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 Deus rindo passou de paz Os anjos cantam a lá no chão E pros meus olhos vi o vento tão lilás O teu corpo fez eu segurar O meu alma te não vai soltar O teu beijo me tirou o ar Enchei os olhos e abri pra no ouvido se sentar Na cama você no meu peito Surrando o pé do ouvido pro meu coração voltar Parou no ar e do último andar do meu prédio Vendo o sol enfeitado a cidade e tudo alaranjado O céu mudou de cor O céu alaranjou A gente alaranjou Eu e você o arão é o sabor do amor O céu mudou de cor O céu alaranjou A gente alaranjou De novo na chão Eu e você o arão é o sabor do amor De novo na chão Eu e você o arão é o sabor do amor Vou procer Eu e você é o aroma, é o sabor do amor Eu e você é o aroma, é o sabor do amor Eu e você é o aroma, é o sabor do amor Tchau, tchau.